ou de Dom Luís de Olhante de Bragança, que era o chefe da Casa Imperial do Brasil. Dom Luís, se o Brasil fosse uma monarquia, ele seria o imperador do Brasil. Agora, seu irmão, Dom Bertrand, é o imperador de direito do Brasil. Se a monarquia for restaurada, ele será imperador de fato. Dom Bertrand e Dom Luís sempre deram mostras públicas da sua fé católica e o velório não poderia ser diferente. Inclusive, aqueles que quiserem vir aqui, nós convidamos a todos que possam vir mas pedimos que venham os trajes decentes. Hoje, as pessoas acabam esquecendo isso. Felizmente, nós vivemos hoje num mundo em que certas regras sociais vão desaparecendo. Mas eu sei que você que está seguindo esse canal concorda comigo. Vamos entrar rapidamente no ambiente do velório. As primeiras imagens de Dom Luís serão transmitidas agora também. E as pessoas rezando. Vamos, por favor. Obrigado. 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 O Brasil deve muito a essa família, mais do que isso. Ele é um pai para todos os brasileiros, o imperador do Brasil. São Pedro I, agora nós estamos no ano do bicentenário, foi quem proclamou a nossa independência. Isabel, a Redentora, chamada assim pela libertação dos escravos. São Luís era bisneto da princesa Isabel. Então, se você quiser, venha aqui, convide seus amigos, portanto, compartilhe esse vídeo, para que eles também tenham acesso a essas informações. E inscreva-se no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Hoje, nós pretendemos fazer ao vivo algumas outras entradas aqui, transmitindo diretamente do velório do príncipe Dom Luís de Olianza e Bragança. Agradecemos a todos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Uai, seu app de vídeos curtos.